Assume o mandato e logo é escolhido como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia Legislativa. Se torna vice-presidente da Comissão de Educação e líder da Bancada do Solidariedade, posto reservado a experientes parlamentares. Por seu trabalho, Alisson é reconhecido pela população como deputado de Mossoró. Alisson é um mossoroense de família humilde, que estudou muito para vencer na vida. A vida representa a mudança na política do Rio Grande do Norte. Tem vocação e é preparado para trabalhar pelo povo.